Primeiramente, dar as boas-vindas ao governador, né, por essa visita ao nosso município, Nanuque, e dizer a vocês que a gente está aqui para fazer uma reivindicação ao governador, a ligação dessa estrada que liga um Buratiba-Nanuque via São Pedro Gabriel Passos-Nanuque. Essa obra seria uma obra de grande valia para o nosso município e que trazia grandes divisas e grande movimento para o nosso município. Então essa obra é uma das reivindicações que eu e Sidney estão presentes aqui e nós vamos tentar ver se deixa na mão do governador. Essa obra é de grande impacto para o município. Fica aqui o meu pedido para o governador Pimentel.